Glória a Deus, aleluia, esta manhã eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, quantos estão alegres nesta manhã, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Deus está neste lugar, Glória a Deus, Daniel capítulo 3, verso 30, Glória a Deus Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã, né irmão, de poder estar aqui reunido para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória Glória a Deus pela vida do nosso pastor também, Glória a Deus que nos confiou essa oportunidade de poder falar do amor de Cristo nesta manhã, Glória a Deus Glória a Deus pela vida dos pastores também, que se encontre aqui na minha retaguarda que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um Daniel capítulo 3, versículo 30, aleluia, diz assim a palavra do Senhor Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia Glória a Deus, aleluia, nós estamos na segunda edição desse congresso remanescente Glória a Deus, nós aqui em Forquilha é a primeira edição Glória a Deus, e quando nós viemos falar em edição, quando nós viemos falar em remanescente nós falamos em sobrevivente A Bíblia nos fala lá no livro de Nemias, Glória a Deus que quando Jerusalém ela foi destruída, sobreviveram os remanescentes, ficaram os remanescentes Glória a Deus, da destruição Então creia que aqui nesta manhã se encontra o povo remanescente Quando nós falamos em remanescente, nós falamos em um povo que não se contamina Um povo que não se deixa se elevar, se contaminar pelas coisas deste mundo É aqueles que vão perseverar e vão até o fim, vão se encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento Se aqui se encontra o povo remanescente, levanta sua mão nesta manhã Começa a glorificar Ele, porque Ele já está neste lugar Aleluia A Bíblia nos fala que um certo rei, Nabucodonosor A Bíblia nos fala que quando ele invadiu Jerusalém Eles se encontraram quando ele chegou em Jerusalém Que ele levou todos os utensílios da casa do Senhor Levou o povo a cativo Aleluia A Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor, ele mandou seus oficiais Procurarem jovens em que não houvesse defeito E que tinha muita sabedoria e experiência para viver no palácio Glória a Deus Então a Bíblia nos fala que ali eles acharam Daniel, Glória a Deus E acharam também Sadraque, Mesaque e Abednego Mas esse nome foi o nome a qual eles foram trocados lá na Babilônia Aleluia A Bíblia nos fala no capítulo 3 Que o rei Nabucodonosor, ele se levanta e faz uma estalta Glória a Deus Ele levanta uma estalta para que todo o povo viesse se prostar diante daquela estalta Aleluia Glória a Deus E a Bíblia nos fala que ele dá um decreto, ele dá uma ordem Para que quando o povo viesse ouvir o som da buzina Todos se prostasse diante daquelas estalta Aleluia Mas ali porém tinha três remanescentes, Glória a Deus Que não se prostava diante de qualquer Deus Não se prostava diante de uma estalta, Aleluia Então quando eles ouviram o som da buzina O povo todo se dobraram, todos se prostaram diante daquela estalta Mas porém Sadraque, Mesaque e Abednego Ele não se prostava, por quê? Porque ele tinha um Deus, ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele servia Glória a Deus, Aleluia E então o povo vendo que Sadraque, Mesaque e Abednego Ele não se contaminaram, não se prostaram diante daquela estalta Aleluia O povo ele foram lá e comunicaram ao rei Que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha obedecido o decreto que o rei tinha lançado Que o rei tinha decretado, Aleluia E então o rei vai lá e pergunta pra ele Por que que eles não se prostaram diante da estalta Por que que eles não obedeceram o decreto que o rei tinha lançado, Aleluia E então ele sabia que ele só podia se prostar diante de um Deus, Aleluia E aquilo, Glória a Deus, o rei ele começa a dizer Que aqueles que não se prostassem diante da estalta Ele deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente, Aleluia E então o rei ele manda com que o povo aqueça mais, sete vezes mais a fornalha de fogo Pra lançar Sadraque, Mesaque e Abednego Mas nem por isso eles lançaram, nem por isso eles se prostaram diante da estalta Eles preferiram ir pra fornalha de fogo Porque eles sabiam que o Deus a quem eles serviam Poderia livrar eles daquela fornalha, Aleluia E então eles foram lançados, o rei lança ele A Bíblia nos fala que os que pegaram ele pra lançar dentro da fornalha Morreram ao se aproximar, Glória a Deus, Aleluia Da fornalha eles morreram Mas porém Sadraque, Mesaque e Abednego eles foram lançados Mas porém eles não morreram Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Nabucodonosor ele lança três Mas quando eles caem dentro da fornalha Lá está um semelhante ao filho do homem, Aleluia Glória a Deus, eu vou repetir de novo pra você da Glória a Deus A Bíblia nos fala que eles foram lançados três Mas Nabucodonosor quando ele olhou Estava lá o quarto homem da fornalha de fogo ardente Aleluia, e ele está aqui nesta manhã Glória a Deus, nós já podemos sentir a presença do Senhor nesta manhã Aleluia, só quem está sentindo a presença dele nesta manhã Levanta a sua mão e faz barulho que o diabo não gosta Oh Espírito Santo de Deus Sinto a presença do Senhor neste lugar E a Bíblia nos fala que por isso Porém eles não foram adiante daquela estátua Quando Nabucodonosor olhou pra fornalha de fogo Que viu o quarto homem lá dentro da fornalha Ele não acreditou Ele falou Não foi três que nós lançamos dentro da fornalha? E então o seu capitão respondeu Sim Senhor, nós lançamos três E como é que tem quatro dentro da fornalha? Porque lá estava o Senhor Aleluia, a palavra de Deus diz Que quando passarem pelo fogo Ele não te queimará Aleluia, mas somente os remanescentes de Deus Remanescentes Aqueles que confiam no Senhor Porque Sadraque, Mesaque e Abednego Mesmo sabendo que ia ser lançado na fornalha de fogo Não se prostaram Não se adoraram Aquela imagem Aleluia Nós vivemos em um tempo de hoje Aleluia Que muitas pessoas têm deixado De adorar o Senhor Pra adorar a imagem Feita pela mão do homem Mas eu quero falar pra você nesta manhã Persevere adorando o Senhor Continue adorando o Senhor Ele está neste lugar Ele veio aqui nesta manhã Para te dar livramento Ele veio aqui nesta manhã Para ouvir o seu clamor Só quem veio adorar o nome do Senhor Nesta manhã Levanta a sua mão E faz barulho de adorador Oh, aleluia Glória a Deus Então o Rei Nabucodonosor Ele se aproxima da fornalha E ele fala com que Sadraque, Mesaque e Abednego Saiam para fora Aleluia Então quando ele sai para fora Ali o Rei ele vê que nada lhe aconteceu A Bíblia nos fala que nem um cabelo A Bíblia nos fala que nem um cabelo deles se queimaram Prosperar na Babilônia Prosperar na Babilônia Aleluia Mas é o nosso Senhor que nós devemos adorar nesta manhã Porque só ele é digno de honra De glória e de exaltação Se você veio adorar o nome do Senhor nesta manhã Abra sua boca e comece a glorificar ele Adore a ele Porque enquanto você adora ele aqui O Senhor ele visita a tua família Ele visita o teu lar nesta manhã Ele quebra as correntes Ele desfaz o laço do inimigo Aleluia E ele dá livramento pra você nesta manhã Se você crê nessa palavra Adore o nome do Senhor